E aí, belezinha? Criação de itens mágicos Você acha que é só jogar uma pilha de peças de ouro em cima do item Ben? Ele vira mágico? Nada disso! É necessário investir tempo, experiência e até mesmo conhecimento Nosso vídeo de hoje vai tratar exatamente sobre isso Criação de itens mágicos Uma das coisas mais legais da terceira edição é a criação dos itens mágicos Várias coisas são necessárias para criar itens mágicos E como resultado temos itens cabulosos com efeitos incríveis Temos aqui um rolo de papel higiênico mais 3 Com ele você pode assoar o seu nariz, a sua bunda E ele vai continuar limpo Efeitos mágicos Certo, mas agora vamos passo a passo Primeiro, apenas conjuradores podem criar itens mágicos E para isso precisam pegar talentos Cada tipo de item necessita um talento específico Mostrando que aquele conjurador conseguiu dominar as técnicas Para construir itens mágicos daquele tipo Armaduras, escudos e armas E ali em cima naquela prateleira Armadura da verdadeira deflexão de balas O que ela faz? Ela deflete balas, perfeitamente Mas nós estamos no mundo medieval, ela deflete fireballs? Não, apenas armas de fogo Poções Anéis Fechou? Tem meio anel para dedão de pé de gigantes Ou o braço dele é para criaturas pequenas Bastões? Finalmente consegui! Criei o bastão do tapa do cafetão O que ele faz? Psh Varinhas? Finalmente, tem nem minha varinha mágica Ela é do que? Desintegrar Pergaminhos Cara, você pode ler isso aqui pra mim? Eu não consigo ler, tá? Alguma língua estranha Ah, selo, arcano e espon... Filha da puta Cajados? O que tem aí, cara? Um cajado da música mexicana Oi! E itens maravilhosos O que você tem aí, cara? A minha... Guitarra Assim que você conseguir pegar algum desses talentos Chega a hora de conhecer as magias necessárias para criar um item mágico Cada item mágico vai pedir uma magia específica Seja porque ele conjura aquela magia quando utilizado Ou porque ele reproduz um efeito similar ao daquela magia Solvente universal, por exemplo, utiliza a magia desintegrada Oi? Mas ele desintegra apenas alguns efeitos específicos Não sendo realmente um solvente universal Varinhas, bastões e cajados podem soltar magias quando utilizados E aí, você vai precisar conhecer a magia que eles vão soltar Além disso, seu nível de congelador está diretamente relacionado ao poder que o item vai ter se ele soltar essa magia Um mago de 15º nível fazendo um cajado de bola de fogo É bem diferente de um conjurador de 10º nível fazendo o mesmo Outra coisa importante Você pode colocar talentos metamágicos nos seus itens que soltam magia Seria possível fazer um cajado de bola de fogo maximizada Agora chegou a parte de gastar coisas para fazer itens mágicos Você vai gastar dinheiro e material e também pontos de experiência Sim, XP É, criar itens mágicos não é fácil Mesmo É necessário um esforço tremendo para transformar um item mundano em um objeto incrível E para isso, devemos gastar XP O custo de XP vai ser 1 25 avos do preço base do item Vamos dar um exemplo Cloak of Elvenkind é um item que tem preço base e preço de mercado igual a 2.500 peças de ouro Seu custo de XP para fazer esse item é 100 Pois 1 25 avos de 2.500 é 100 Todo item vai ter também um custo em peças de ouro que representam os materiais gastos para construir aquele item Normalmente este valor é igual a metade do preço base do item A Cloak of Elvenkind custaria 1 250 GP para ser criada Fazer um item não é barato Mas ainda pode ficar pior Se o item reproduzir algum efeito de alguma magia Você ainda precisa pagar o custo e a XP necessária para conjurar aquela magia Por exemplo, digamos que você tenha uma armadura que conjura uma vez por dia Ressurreição Verdadeira Essa magia possui um custo de 25.000 GP em componentes materiais Depois você precisa pegar este valor e multiplicar por 50 Para saber a quantidade de peças de ouro necessárias Chegaríamos em 1.250.000 peças de ouro É bastante coisa Mas como é só 1 uso por dia dividimos este valor por 5 Chegamos em 250.000 Menos mal O custo de XP de uma magia também é considerado Digamos que você tem um item que conjura visão Magia que tem 100 de custo de XP Cada XP gasto para conjurar a magia aumenta em 5 o custo de criação do item Por exemplo, fazer um item a partir da magia visão nos aumentaria em 500 o custo Os itens vão ficando mais caros e mais caros Outro fator importante e determinante para a criação de um item É o tempo necessário gasto para fazer aquele item Para cada 1.000 GP gasto naquele item é necessário 1 dia E cada dia de trabalho é composto por 8 horas Não adianta trabalhar mais horas em um item para terminá-lo antes Isso pode parecer muito ou pouco tempo Depende do item A nossa armadura, por exemplo, demoraria 250 dias para ser criada É bastante coisa Depois de anos de trabalho eu fiz uma armadura que vai me deixar imortal Eu só vou sentar ali e descansar um pouquinho Esses dias não precisam ser ininterruptos Você pode trabalhar por alguns dias, depois descansar alguns dias e voltar a trabalhar Basta marcar o tempo que você gastou fazendo aquele item Mas várias coisas podem determinar o preço final de criação de um item mágico Quantos usos ele possui, tipo de bônus, etc, etc, etc No livro do mestre, a partir da página 282 Você tem tabelas que descrevem perfeitamente o processo de criação de itens mágicos O importante é perceber que eles são caros Mas valem muito a pena Itens mágicos cumprem uma função importante em D&D Dê a devida atenção para eles E se você for um conjurador, talvez seja a hora de pegar alguns talentos para a criação de itens mágicos Boa semana E boas rolagens Essa magia Além disso, seu poder como conjurador está diretamente relacionado ao Além disso, seu nível de conjurador vai estar diretamente relacionado ao item Porra, não consigo dar essa falta O custo de XP vai ser 1,25 avos do Normalmente, este valor é igual a Normalmente, este valor é igual a Preço base do item Metade do preço base do item Eu já vi se minha imitação de cartão de game Tchau 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 Tchau, tchau!